O senhor cresceu politicamente, fazendo manifestações, pediu o impeachment da Dilma. O senhor acha que o senhor pediria o impeachment do Bolsonaro? O senhor acha que precisaria pedir o impeachment do Bolsonaro? Não tenho dúvida. Acho que é uma questão, inclusive, pedir. Ingressei com o pedido, junto com o Rubens Nunes, que é o advogado do Movimento Brasil Livre, com o pedido de impeachment contra o presidente da República, por, primeiro, a comprovação do aparelhamento da Polícia Federal para usos pessoais, basicamente, ter um aparato clandestino de inteligência, que ele mesmo admite, tem um sistema de informação lá meu, particular, ele faz questão de admitir que é particular, e de que ele recebe informação privilegiada de servidores de policiais e de promotores, o que é ilegal. O presidente da República só tem meios oficiais de inteligência. Inteligência envolve atividade de Estado a que só servidores públicos, chancelados pela legislação, podem exercer. O presidente da República não pode ter um sistema paralelo, particular, de informações. Não é uma coisa que ele escolhe, é uma optativa, discricionária, a cargo dele, em termos da oportunidade e da vontade que ele tiver. Além disso, as blindagens frequentes ao seu próprio filho, utilizando o Estado, utilizando a máquina, o aparato estatal, para proteger interesses pessoais e paroquiais. A negligência criminosa em relação à pandemia também, como você colocou, mais de 80 mil mortos, e esse número, infelizmente, ainda vai crescer as dezenas de milhares, é o que mostram os números. E me arrependo de fazer campanha, votaria nulo nas eleições de 2018, ou mesmo nas eleições de 2022, se descambar para um PT contra o Bolsonaro, de novo, votaria nulo, porque é realmente assustador o quanto ele fez exatamente o contrário daquilo que ele prometeu que faria. Primeiro, a política econômica liberal, isso entre o Paulo Guedes também, uma política econômica liberal, de privatizações, com reforma administrativa, a reforma do Estado, a reforma tributária, nada disso foi entregue. Pelo contrário, nem a Dilma, no segundo mandato, fez empresa estatal, Bolsonaro fez a Nave Brasil, uma empresa de navegação, e quer agora fazer um Netflix estatal para melhorar a sua imagem, com a EBC, com a TV Brasil Internacional, no formato de serviços de streaming, para melhorar a sua imagem internacionalmente. Também limitou a delação premiada, ele que sempre disse um grande combatedor do crime, combatente contra o crime, sancionou a legislação de abuso de autoridade com um dispositivo que constrange juízes e promotores a terem que fornecer o seu nome completo para membros de organizações criminosas que estejam sendo investigados. Enfim, uma série de medidas que, a indicar, ele que sempre falou, foi até no Acre fazer campanha, falou, vamos fuzilar o PT, e na prática colocou um petista crítico à Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, colocou um petista para ser ministro interino da Educação, o Vogel, que ficou aí durante um bom tempo, nesse vácuo que a gente teve sem ministro, enfim, de uma traição completa aos valores, aos ideais que ele dizia defender. Agora, deputado Kim, além disso, tem também o aspecto político da coisa, os bolsonaristas, deputados ligados a ele, ele próprio também incentivou esses movimentos antidemocráticos, até foi visto lá de helicóptero com o ministro da Defesa, passando em cima dos atos antidemocráticos que estão sendo investigados pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que a democracia brasileira corre, correu algum risco? Eu não acho que a democracia brasileira corra risco, porque a gente tem instituições sólidas o suficiente para colocar a gente como Bolsonaro no seu devido lugar. Acho que tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal exerceram um papel importante de toda medida ilegal tomada pelo Bolsonaro, seja em decreto, seja em medida provisória, foi revogado, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Congresso Nacional. Como você disse, o próprio procurador-geral da República, nomeado pelo Bolsonaro, conduz a investigação dos atos antidemocráticos. Então, apesar da intenção autoritária do presidente, ele tem a intenção, ele tem a vontade, ele gostaria de fechar o Congresso Nacional, o Supremo não tem a menor dúvida disso, e tudo que ele diz e sinaliza, e já sinalizou em toda a carreira política dele, diz isso, e a admiração dele por figuras como o Hugo Chaves ou o próprio Zé Dirceu no passado também demonstram essa verve autoritária dele, mas eu não acredito que ele tenha poder para isso, não acredito que as forças armadas não apoiariam um golpe de Estado, o Congresso Nacional muito menos, o Supremo Tribunal Federal muito menos, imprensa também muito menos, enfim, ele não tem a menor condição de cometer qualquer tipo de atentado contra a democracia.